Oi gente seja bem-vindo a mais um vídeo seja bem-vindo a decorações da Cláudia gente quero compartilhar com vocês uma mesa maravilhosa né que eu vou fazer aqui e vou aproveitar que meu marido saiu de casa né meu esposo e vou fazer para mim para ele e vou mostrar para vocês tá afinal de contas e o namorado é todo dia né e do namorado né já passou esse vídeo vai falar então provavelmente de dos namorados já vai ter passado mas não tem problema né importante a intenção então gente tá aqui ó vou começar trazer vocês aqui vou fazer gente que eu tenho em casa e algumas coisas que eu comprei hoje lá na sadia né para quem não sabe tem uma lógica chamada sadia gente bastante coisa na promoção né um texto mais baixo do que o mercado grande então aqui ó vamos começar fazendo o que preparando as nossas flores colocar vocês aqui também gente já fui só para minhas flores hoje ó olha que linda vou colocar ela aqui nessa jarra que eu já peçarei a água tá aqui a água pronta ó coloco assim gente eu coloco o caldo que na água é um litro de água de casa suco de um limão uma duas gotinhas de gândida de água sanitária e uma colher de açúcar né então gente conserva bastante tempo as flores ela demora mais morrer tanto que uma só para vocês ó essa aqui ó já tem um tempo já vai fazer 20 dias que eu tô com ela e agora que tá começando a murchar porque essa preparação que a gente faz né tá água para colocar tudo demora ela morrer então vamos montar o nosso vaso E aí 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 Gente eu já mostrei esse aqui hoje olha aqui Esse aqui eu vou deixar lá no meu quarto Já tá pronto Olha gente Então gente já montei o nosso vaso Agora vamos começar A preparar nossa mesa E aí E aí E aí Pronto gente Agora É Eu vou usar Esse aqui ó Como eu já passei Essa perfeiteira aqui ó Eu coloquei torrada Essa bolachinha aqui ó Ela é ótima para comer com patê E aqui tem chamelo né Coloquei aqui Fiz o que? eu coloquei um patê gente aqui um crentino na geladeira e eu só coloquei ervas e coloquei azeite ó como fica tá vendo ótima dica né eu ia fazer um fundir gente de queijo só que tem que confundir vai vir um branco e eu não tenho em casa então não tem como eu preparar né o fundir fica para a próxima então vamos falar o que nós temos aqui tem amendoim daquele peixe aqui nessa outra travessinha eu coloquei nozes aqui ó aqui tem pão de queijo recheado que eu vou colocar aqui também e tem isso aqui gente que eu comprei hoje ó vem assim esses três tipos de queijo ó esse aqui é da marca queijo recheado tá bom então vou colocar ele nessa taguá aqui ó colocar a primeira volta a gente fala e todo foi a dinarca feitaria e comprou essa barbete a gente amigos olha a gente que linda eu vou colocar ela Pronto, eu não vou usar tudo Porque tem muito, né? Gente, eu vou pegar outra faca Que essa daqui não tá dando não Gente, já cortei o pão Bati, ó Bati a nossa baguete Vou colocar ela aqui nesse bol Vou deixar aqui nesse bolinho aqui Vou colocar aqui Gente, agora Vou montar essa capa aqui, ó Não sei o que que eu vou colocar aqui, né? Ah, sim Vou colocar o ponto de queijo aqui, ó Vou colocar o ponto de queijo aqui Vou colocar o ponto de queijo aqui Acredito que seja bom, né? Ó, gente, ele vem plastificar Deixa eu mostrar pra vocês, ó Ele vem assim com esse plástico, ó Né? É só tirar Essa pelito aqui Olha aí Olha aí Que lindo Parece um pedaço de manga, né? Mas é um queijo, gente Maravilhoso Vou colocar aqui Gente, ó Ficou assim Agora aqui do lado Vou colocar As uvas Vou colocar Vou colocar Esse pico Que tá maravilhoso Olha aí Coloca aqui Ó, gente Vou colocar aqui, ó Vou colocar agora O prato Isso aqui, gente É meu, ó Pra comer comigo Ali tá o queijo Vou colocar esse aqui Pra gente mudar, né? Pra passar o queijo Tá aqui o nosso Pão de queijo Bora, vamos Vamos arrumar aqui a mesa Vou trazer vocês aqui Vocês aqui Conseguirem ver Gente, eu vou usar esse jogo americano aqui, ó Ó Esse azul Vou colocar um lugar Vou usar essa tarta E os pratos, gente Eu vou usar esse Vou mostrar pra vocês, ó Tá dando pra ver? E esse, ó Vai ficar legal, né? E azul Nossa, flor maravilhosa Tchau, tchau 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 E assim ficou pronto. Gente, eu vou mostrar pra vocês qual é o guardanapo que eu vou usar. Ó. Gente, tá horrível a luz, né? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vou usar esse aqui. Isso aqui é uma estampa, gente, de fundo do mar, sabe? De concha. Mas eu vou usar esse aqui, porque vai combinar mais com os pratinhos. Eu vou usar essa argola aqui, ó. De madeira. Vou usar esse. Gente, lá o rapaz que eu comprei as cores, ó, ele me deu isso aqui, ó. É uma pétala, não é uma pétala não, é uma pétala não. Vamos ver o papel, né, tia? Ó. E aí, tia? E aí O que é que vai deixar aqui? Vou pra dar o charme aqui. Pronto, maravilhoso. gente então sabe o que eu vou saber é eu vou usar aquele suco de uva é o que eu vou usar eu não tenho outra coisa que não vai ser ele mesmo eu vou mostrar pra vocês como ficou quem quer gente acende uma velhinha que não quer não acende tá então eu vou mostrar pra vocês com a mesa gente já montei a mesa tá tudo arrumado aqui e vou mostrar no vídeo de hoje gente eu vou mostrar meu esposo ele nunca apareceu no vídeo a muita gente acha que pensa assim a cada vale dela né será que ela vai ter marido tem gente resposta aqui ele vai aparecer no vídeo tá porque eu preparei a mesa pra mim pra ele então nada melhor nada justo que ele aparecer né os meninos foram no aniversário para ficar os dois menores aqui no quarto então vou mostrar como ficou a mesa espero que vocês gostam vocês se inspiram na casa de vocês o que tem gente amar né só uma vez a cada data né mas todo dia né é dia de a gente se respeitar e se amar então gente vou aqui mostrar pra vocês tá então foi o que Deus preparou gente faz o que vocês têm o que vocês podem o que nós pode né importante de tudo é nós ter saúde né não adianta ter tudo e não ter a saúde e a paz então nós temos saúde e paz nós temos Deus primeiramente nós tem tudo então vou mostrar pra vocês a mesa tá gente aqui meu esposo fala oi vem oi pessoal tudo bem com vocês Deus abençoe se inscreva no canal da minha esposa Deus abençoe a todos então gente esse é meu esposo aqui tá o meu lugar coloquei aquelas pétalas que eu mostrei pra vocês ó como elas elas estão bem vermelhinhas ó aqui tá o nosso baguete aqui tá essa tábua aqui que eu coloquei machimela bolachinha as torradas daqui integral aqui tem nozes é nozes azeitona que eu gosto o figo maravilhoso esse queijo são três tipos de queijo gente a uva aqui tá o nosso patê o amendoim aqui nesse aqui nessa varilha tem mel aqui tá o pão de queijo as flores e a maravilhosa olha tá isso gente então aqui ficou assim a mesa tá gente simples mas acho que ficou muito bonita né porque ele vai no restaurante gente tem que ficar caríssimo né aqui tá o lugar do meu esposo então gente aqui foi o vídeo gente espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo repara bagunça ali da pia tá o marido vai lavar daqui a pouco gente até a próxima fique com Deus não se esqueça deixa o like para ajudar o canal quem não é inscrito se inscreva até a próxima fiquem com Deus a próxima fiquem com Deus